É isso aí meu amigo, o grande reset financeiro mundial foi iniciado e em breve, em poucos anos, tudo estará diferente na economia mundial. Vamos entender isso, meu nome é Marco, seja bem-vindo ao canal Dinheiro Cripto, te convido a se inscrever, ativar o sino das notificações e deixa um like também, assim você me ajuda bastante e o segundo link que estará na descrição é referente ao robô de operações que eu utilizo, caso você queira conhecê-lo, acesse aí, você não paga licença para poder usar, você paga apenas uma porcentagem do seu lucro da quinzena e se ainda assim for lucro abaixo do que você esperava, só não pagar, tranquilo, não tem problema quanto a isso, isso já até conversei com os desenvolvedores e se você também não tem lucro, também não tem o que pagar, certo? Então, tendo dito isso, vamos conversar sobre essa parada que está acontecendo agora, sobre esse grande reset financeiro que vai abalar o mundo todo. A primeira coisa que a gente tem que entender sobre esse assunto é que o reset, embora tenha o nome de reset, ele não é instantâneo e eu digo isso porque em equipamentos eletrônicos, a ideia é que quando você apertar o botão reset, ele reinicia na hora você que ainda tem um computador desktop, igual eu tenho, tem um botãozinho lá de reset, você aperta, pum, o computador reinicia na hora se ele está travado, resolve. Então isso dá a impressão, quando a gente fala do reset, que também é um negócio instantâneo se você for comparar toda a história da humanidade, o período que esse reset acontece é algo instantâneo mas ele nunca acontece de uma maneira abrupta para o nosso tempo, normalmente ele começa em uma geração e é concluído em outra. Nós já tivemos vários resets na nossa história, alguns até provocados aí por conta de questões da própria natureza e alguns outros provocados aí por questões políticas e alguns diretamente propositais Esse último reset que está para ser concluído, ele foi iniciado em mais ou menos 1970 e por que eu digo isso? Por quê? Como que é a história do dinheiro da humanidade? Você tinha um produto e você trocava esse produto por outro produto você tinha uma galinha, valeria uma determinada quantidade em ovos de galinha então a troca poderia ser feita ou farinha por um animal, sal, né? Então assim, vários utensílios, várias coisas foram utilizadas já como um meio e padrão de troca como por exemplo conchas, sal e a coisa que mais funcionou foram os metais preciosos Então isso funcionou como dinheiro durante bastante tempo, como moeda de troca até que surgiram as casas em que você armazenava esse ouro Essas casas emitiam um papel, um certificado que comprovava que você era dono de uma determinada quantidade de ouro Então se você, por exemplo, fosse comprar um terreno e você tivesse vários papéis de ouro você poderia fazer o pagamento nesses papéis ao portador Então essa pessoa que lhe vendeu o terreno, ela iria até essa casa de armazenamento de ouro e se quisesse poderia resgatar ou então só guardava aquele papel ali Bom, isso então passou por um período em que o governo recolheu o ouro da população de forma compulsória, ou seja, de forma obrigatória e passou a ser o responsável pelo ouro e emitiu uma espécie de certificado E esse certificado são as cédulas de moeda fiduciária O que é fiduciária? É confiança, significa confiança Então é uma moeda que não mais é, não tem mais o seu valor diretamente mas você confia que haverá um lastro naquilo E em mais ou menos 1970, o presidente Nixon dos Estados Unidos da América ele falou, olha, o lastro que temos em ouro, ele não mais será dessa maneira Agora o lastro será a própria confiança no governo norte-americano Então o dólar, naquela época, inclusive tinha escrito em sua cédula que era, por exemplo, um dólar do tesouro norte-americano Entendeu? Então, criou-se a ilusão do petrodólar Muitos economistas naquela época chegaram a afirmar que o ouro passaria agora a se desvalorizar Olha só a crença misturada com uma doença patriótica que eles tinham na época Porque isso daí não é... Tem uma conclusão igual a essa que eu vou falar pra vocês aqui É quase uma doença Então, os economistas na época, especialistas, falavam que o ouro iria começar a desvalorizar Olha só que hipótese mirabolante Tanto é que 20 dólares do dia de hoje equivale a 1 dólar em mais ou menos 1970 Então, o governo norte-americano, embora não tenha crise de inflação tal como as terras tupiniquins ainda assim existe inflação lá Bom, tendo isso em vista Criou-se uma ilusão chamada padrão petrodólar Que, assim, serviu aí como um belo discurso, uma coisa muito bonita Mas, enfim, nunca funcionou A inflação comeu solta depois que o dólar e o dinheiro, que virou um padrão mundial Parou de ter o seu lastro baseado em ouro Com o surgimento do Bitcoin em 2009 O seu primeiro ápice em 2017 O mundo todo começou a olhar o sistema blockchain Que é a estrada pelo qual o carro Bitcoin trafega Para explicar de uma forma bem simples, fácil e rápida para você E as moedas digitais começaram a ganhar Antes que era algo que era apenas uma ideia Começou a ganhar forma Começou a ganhar uma cara Então foram desenvolvidas as primeiras CBDCs Que em tradução livre significa moeda digital de banco central E daí, a China foi a primeira a desenvolver Só que até então a moeda chinesa, o yuan digital Ainda não estava rodando totalmente Então outros países também começaram a aderir a isso O Brasil já está, assim, aos 45 do segundo tempo para o lançamento E a coisa toda está evoluindo E isso daí é o padrão que a gente vai ter Aqui tem algumas matérias Essa daqui é do Cointelegraph Olha só O Banco Central da Austrália deve lançar o piloto ao vivo De sua moeda digital do Banco Central nos próximos meses De acordo com uma declaração conjunta Da Reserve Bank of Australia E do Digital Finance Corporative Research Center Um, deveria ser inteiro aqui, enfim Um Instituto Australiano de Pesquisa Financeira E como eu falei também do yuan digital Olha isso Agora a gente já está falando de algo internacional Tudo bem que Rússia está ali, né Casadinho com China Mas, também essa matéria do Cointelegraph Moscou Credit Bank emitiu uma garantia bancária baseada em blockchain Denominada em moeda chinesa Em uma iniciativa pioneira no gigante do leste europeu A garantia bancária excede 100 milhões de yuan chineses Ou quase 144.600 dólares No momento da publicação desse artigo Ou seja, a CBDC chinesa já está sendo internacionalizada A Rússia tem um motivo muito grande para fazer isso Que é o fato de haver aí o conflito com a Ucrânia e tudo mais, né Então ela está sofrendo diversas sanções internacionais E uma alternativa é uma proximidade com a moeda chinesa Inclusive eles também já falaram aí De uma CBDC que eles poderiam lançar em breve Para certas tratativas Bom, e agora imagina só Todo mundo carrega esse bichinho aqui A carteira de criptomoedas As carteiras de criptomoedas Podem ser utilizadas através de smartphones Agora, se você quer comprar dólar O negócio, às vezes é um pouco burocrático Às vezes é um pouco difícil E no fim das contas Não é tão simples assim Se tem algumas alternativas aí O Itaú vai te vender dólar se você quiser Através do próprio aplicativo Existem as casas de câmbio Mas agora a ideia é que Cada cidadão Cada pessoa Independente da sua geolocalização Ela, muito provavelmente, vai poder baixar um aplicativo Uma carteira nativa De cada moeda Então, do meu jeito que nós Às vezes temos aplicativos chineses Como, por exemplo, o TikTok Nós poderíamos ter Uma aplicação chinesa Que eles vão fazer questão De deixar isso em português Em inglês Em todas as línguas aí E você vai poder ter acesso A CBDC chinesa Então, o governo norte-americano Que emite o dólar Que é o padrão mundial Ele está passando por sérios problemas Não que o mundo inteiro não esteja Mas o governo norte-americano Ele está imprimindo dinheiro loucamente Então, agora A tendência é que O ápice Dessa loucura De impressão de dinheiro Venha a Enfim Fazer o topo E com isso A gente vai começar a ver Uma queda gradativa Do dólar O governo norte-americano Ele está tentando Compensar essa situação Com o aumento da taxa de juros Então, qual que é a ideia? Se um governo Um estado Enfim Está fabricando muito dinheiro Imprimindo muito dinheiro Qual que é a confiança nisso? Como que a gente pode confiar? A gente não confia Então Imprimir dinheiro Diretamente gera inflação Isso porque Se tem mais dinheiro circulando O pessoal olha e fala Não, peraí Se vai começar a vir dinheiro do nada Então, vou aumentar o preço do produto É assim que a coisa funciona E os investidores Que investem em empresas E no governo norte-americano Vão olhar para essa situação E falar assim Não, peraí O governo está imprimindo mais dinheiro Opa, vou tirar meu dinheiro daqui Então, para tentar compensar essa história Ele vem aumentando aí O Federal Reserve Que é como se fosse a casa da moeda Dos Estados Unidos Enfim Eles cuidam aí da emissão de dinheiro Embora Embora seja uma empresa privada Interessante, né? Que o Federal Reserve Não é uma reserva E também não é federal É engraçado Mas é assim que lá as coisas funcionam Então, eles Estão aumentando A taxa de juros De você investir no papel Norte-americano E com isso Investir no governo norte-americano E com isso Eles estão tentando equilibrar Só que assim É um equilíbrio muito difícil De ser feito Digamos que A situação está muito tensa Porque imprime mais dinheiro Aumenta a taxa de juros Imprime mais Aumenta a taxa de juros Então, isso daí Uma hora quebra E está todo mundo No mundo todo Que entende o básico A respeito de economia Esperando Essa quebra Então, olha só As coisas para o governo norte-americano Não estão muito fáceis Por quê? Existe uma competição Nesse momento Com as criptomoedas Então Pô, peraí Bitcoin Ele tem uma quantidade De emissão finita Tudo bem que o norte-americano Ele é patriota Ele é patriota Mas Mas Quando a gente fala Único e exclusivamente De dinheiro Você não vai envolver Patriotismo Na maior parte das vezes Pelo menos Espera-se, né Na sua decisão De qual moeda Você vai utilizar Então Se você tem Bitcoin Que o governo Ele não pode ver Quanto dinheiro você tem Ele não pode tirar Da sua conta Ele não pode Bloquear a sua grana E E existe uma quantidade Infinita E ainda Todas as transações São validadas Se você pega uma carteira Uma carteira aleatória Vai em Blockchain.info Por exemplo Você vai poder validar Todo o histórico Daquela carteira Pra onde ela mandou dinheiro De onde ela recebeu dinheiro Até a chegada Do início do Bitcoin Agora Como que a gente faz Pra auditar os reais Você tem reais Na sua carteira Na sua conta bancária Como que faz Pra você auditar A quantidade de reais Que tem circulando Aqui nas terras Tupiniquins Não tem como Moeda fiduciária Baseada em confiança Dólar Como que o norte-americano Audita Não tem como Ele tem que confiar Na classe política Então Não tem como Fazer auditoria Com isso Haverá Uma nova potência Que gradativamente Irá tomar o lugar Dos Estados Unidos Muito provavelmente A China Só que A China Também passa Por sérios problemas Por que? Ela tentou avançar Suas agendas De uma maneira Muito abrupta E algumas revoltas Aconteceram Então Como diz O autor Alexandre Costa Essa nova ordem Que está por vir Pode ser comparada A um conjunto De engrenagens Que em determinado momento Avança Pra frente Só que Mediante A um sentimento Populacional Quando algo Não se adequa Ela vai um pouquinho Pra trás Pra depois Ir pra frente Novamente Você já tentou Mudar a marcha Do carro Você estava Querendo colocar A segunda Você está na primeira Você vai pra segunda Carro velho Às vezes tem isso O meu céu Tinha era assim A segunda Você não entrava Certinho Você colocava A terceira E voltava Pra segunda Ou então Você ia mudar Pra quarta Enfim Sem entender Mais ou menos Então A ideia é essa O governo chinês Ele tentou Impor Por certas medidas Colocou assim Um lockdown Extremo Até porque Eles querem Tomar Hong Kong A todo custo E eles precisam Se resolver Em relação A Hong Kong Porque Hong Kong Embora fique Localizado na China Não é controlado Não é controlado Pela China Hong Kong É como se fosse Independente Tem todo um histórico De ser uma colônia Inglês Enfim E eles nunca Engoliram isso Daí totalmente Tem também A questão De Taiwan Que são Os fabricantes De semicondutores Que isso daí É utilizado No mundo todo E se de repente Estoura alguma coisa Em Taiwan E para a produção Ali Eles ferram Com o mundo todo É igual aquela cena Do bop Quando o cara Pega a bomba Se o senhor soltar isso aqui O senhor vai se explodir O senhor vai me explodir O senhor vai explodir Todo o batalhão Então do mesmo modo Dependendo do que a China Fizer em relação A Taiwan Ela não vai apenas Se ferrar Ela vai se ferrar Ela vai ferrar Taiwan E ela pode ferrar O mundo inteiro Então Ela tem que agir Com extrema cautela Tem que ser tudo A passos Suaves Então você Que assistiu A série Mr. Robot Quando viu aí O grande reset Acontecendo O senhor Elliot Alderson Ele acorda Lá no meio E Nossa Aconteceu O grande reset Tá todo mundo Aqui é uma série Falando de hackers Mas fique tranquilo Que você não aprende Nada sobre programação E nada Praticamente nada Sobre hacker Tá e olha Que eu assisti A série inteira Às vezes você tem Essa impressão Que você vai aprender Alguma coisa Mas você não aprende nada E daí É um grupo de hackers Lá que ataca O sistema Não sei o que E daí Eles conseguem Apagar todo o registro De dinheiro Do mundo Todo Daí fica todo mundo Fazendo aquela festa E tudo mais Porém Porém Ele acorda No dia seguinte Já está O reset Já aconteceu Não é assim Que funciona Na vida real Isso é um processo De décadas E Quem sabe Até mesmo Séculos E outra Os países Quando Deixam de ser A primeira potência Ou a referência Financeira mundial Eles nunca O fazem De bom grado Então O governo norte-americano Não vai aceitar Isso de forma nenhuma Eles estão tentando Tomar todo tipo De medida Para evitar Sair do centro Do mundo Estão Iniciaram recentemente Uma caça As bruxas Ao bitcoin Estão lutando Contra a Binance A maior corretora De criptomoedas Do mundo Tentando Ao máximo Incriminá-la De algo Não que ela não tenha Feito nada de errado Às vezes realmente fez Não estou falando Que não Mas a maneira Com a qual Eles estão lutando Fica muito descarada A gente está vendo Diversas acusações Acontecendo Sem provas Contra várias instituições Voltadas ao nicho Das criptomoedas E toda vez Que o bitcoin Ele dá Uma impressãozinha De que vai valorizar Opa Estoura mais algo Oriundo de algum Órgão regulamentador Ou algo relacionado A política Que acaba impactando Negativamente O bitcoin Nossa Que coincidência Então Por isso que eu te digo Estamos aí Diante Do grande reset Mundial Não sei se Para os nossos dias Ou para o dia De nossos filhos Mas Estamos sim Agora Se você for perguntar Minha opinião Pessoal Que tudo que eu te apresentei São fatos Agora Minha opinião Marcos Você acha que Isso está para acontecer Quando As CBDCs Tomando parte Tomando conta do mundo A internacionalização E o fácil acesso Ao dinheiro internacional Por conta das aplicações digitais Quando é que você Acho que isso aí Vai acontecer Eu acredito que Nos próximos 5 anos No máximo A gente já vai ter Fácil acesso A moedas internacionais E a gente vai começar A ver uma ascensão Mais declarada De uma nova potência Ou No caso A decadência Do governo Norte-americano Como referência Nacional Tá certo? Então antes de ir embora Por favor Se inscreve E deixa um like Aí nesse vídeo Muito obrigado Por ter assistido E até mais